Já está valendo o plano de saúde que negar atendimento terá de justificar por escrito. Quase um milhão de agricultores familiares já aderiram a garantia safra. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O programa Atleta na Escola vai promover jogos escolares. A modalidade deste ano vai ser o atletismo. Embaixador brasileiro vai assumir a diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio. Desenvolvimento em mulher negra é tema de seminário promovido pela CEPIR em São Paulo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de hoje, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a apresentar justificativa por escrito as negativas de cobertura de tratamento médico. A informação deve ser transmitida ao beneficiário em linguagem clara, indicando a cláusula contratual e o dispositivo legal que justifiquem o motivo dessa negativa. Há quatro anos, a empresária Vânia Pontes precisou fazer uma cirurgia no quadril. Acionou o plano de saúde, mas a empresa não autorizou o procedimento. Foram 15 dias de briga com a operadora. Eu fiz a cirurgia para resolver o problema momentâneo, mas os pinos que teriam que ser colocados, que são importados e tal, não foram. Ou seja, vou ter que fazer novamente a cirurgia para poder colocar esses pinos. Ela até tentou entender por que o procedimento mais adequado para o caso dela não foi autorizado. Pediu explicação por escrito, em vão. Uma coisa sofrida, né? Ligando o tempo todo, querendo a resposta e ninguém atende ou fala que é no outro dia. Só sei que demorou em torno de 15 dias para uma resposta negativa verbal. A partir de hoje, o plano de saúde que recusar a cobertura vai ter que enviar em até 48 horas a justificativa ao segurado. Essa justificativa tem que estar em linguagem clara e conter o motivo legal pelo qual o pedido foi recusado. A multa para a operadora que deixar de cumprir a nova regra é de 30 mil reais. Se a recusa de cobertura for por motivo indevido ou em casos de urgência e emergência, a penalidade é mais alta, 100 mil reais. Para dar por escrito uma resposta, eu acho que qualquer plano de saúde vai pensar muito bem antes de dar essa negativa, né? A resposta por escrito poderá ser dada por correspondência ou por meio eletrônico, conforme a escolha do beneficiário do plano, no prazo máximo de 48 horas a partir do pedido. Mas atenção! Para obter a negativa por escrito, o beneficiário deve fazer a solicitação. A campanha de vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira. A meta do governo é vacinar pelo menos 80% do público-alvo, formado por 31 milhões de pessoas. Até agora, mais de 26 milhões de pessoas já foram imunizadas. A vacina contra a gripe é oferecida gratuitamente. Deve procurar os postos de saúde até essa sexta-feira quem pertence ao grupo prioritário, composto por gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 2 anos, profissionais de saúde e doentes crônicos. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonia, diminuindo em até 75% a taxa de mortalidade por causa da doença. E os médicos participantes do Provab, o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, contam agora com o número 0800 para tirar dúvidas sobre procedimentos e diagnósticos, obter uma segunda opinião de médicos especialistas. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. O serviço é de graça. Funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde. E o número é 0800 644 6543. Quem vai dar mais detalhes sobre o funcionamento desse serviço é Mozart Salles, do Ministério da Saúde. Boa noite, secretário. Esse serviço já existe pela internet, agora chega aos telefones. Isso porque o telefone ainda tem uma maior abrangência no país, principalmente na área rural? Sem dúvida. Boa noite a todos. É um serviço importante para democratizar o acesso a essa segunda opinião, a teleconsultoria. Nas regiões ainda temos dificuldades, em algumas regiões, para a questão do tráfico de dados, ou seja, do acesso à internet. E o telefone vem democratizar e deixar de maneira instantânea o acesso a esses consultores especializados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vão estar disponíveis para mais de 4 mil médicos em todo o território nacional, para que eles possam tirar dúvidas, acessar casos, discutir questões importantes para fechar diagnóstico, estabelecer tratamento e, com isso, melhorar e qualificar o atendimento da população brasileira em todo o seu território. Quem vai dar essa segunda opinião é um médico especialista na área? Serão médicos especialistas em medicina de saúde, família e comunidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem qualificação nessa área e grande experiência nessa questão, e que vão estar conduzindo os casos conjuntamente com os médicos, articulando posicionamentos, respostas, fazendo, inclusive, acompanhamento continuado em algumas situações que demandem resultados de exames e o acompanhamento disso tudo. E isso vai gerar a diminuição da necessidade de encaminhamento, de transferência dos pacientes, a possibilidade de resolver os casos nos próprios locais, com a participação de especialistas, com maior nível de formação e com maior tempo de formação, inclusive. Ou seja, é um grande serviço de aprimoramento do atendimento da população e, consequentemente, de também deixar os médicos que estão nas regiões mais remotas do Brasil com condições de acessar esses especialistas, trocar ideias e opiniões e fazer uma medicina mais qualificada, mais perto da população. São mais médicos, mais perto da população, com atendimento melhor para o povo brasileiro. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Odilei. Obrigado, Paulo. Mais de 200 milhões de reais para atender pessoas com deficiência. Os recursos foram anunciados hoje e vão ser usados, por exemplo, para a construção de 29 centros de reabilitação em todo o país e compra de novas cadeiras de rodas adaptadas e motorizadas. Os cerca de 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência vão ter acesso a novos tratamentos, serviços e equipamentos gratuitos pelo SUS. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde anunciou o recurso de mais de 200 milhões de reais para a implantação de novas medidas, como a construção de unidades especializadas de reabilitação. Esse centro aqui em Taguatinga tem cerca de 1.700 metros quadrados e deve beneficiar mais de 80 mil pessoas por ano. Entre as especialidades, há fisioterapia, fonaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. E como esse centro, foram inauguradas outras 28 unidades de reabilitação em 20 estados do país. Também nesta terça-feira, foram entregues 20 ônibus adaptados para o transporte de pessoas com deficiência. Os recursos anunciados também serão usados para a aquisição de novos modelos de cadeiras de rodas e ampliação do acesso ao teste do pezinho, que garante a identificação de até seis tipos de doenças. A criação de novas oficinas de órteses e próteses foi outra medida. Em várias cidades do país, nós temos serviços que fazem a adaptação das próteses, confeccionam as próteses ortopédicas, mas não tinha um padrão definido dessas oficinas. Hoje, a partir de hoje, teremos as primeiras 18 oficinas já credenciadas, que passam a ter não só um padrão único, mas supervisionadas por centros de altíssima qualidade, como a própria rede Sara Kubitschek, como a ACD, como o Instituto de Ortopedia do HC de São Paulo, que são instituições reconhecidas de qualidade em relação às oficinas ortopédicas. Essas iniciativas devem beneficiar cerca de 950 mil pessoas por ano em todo o país. A ideia é aumentar a inclusão social dos brasileiros com deficiência, oferecer cidadania e maior qualidade de vida a esse público. Para que as pessoas com deficiência tenham melhor qualidade de vida, é necessário que elas tenham acesso às políticas públicas de saúde e aí com tratamentos, mas também com reabilitação, para que elas possam serem reabilitadas, para que possam ser inclusas na sociedade de um modo mais efetivo, para que elas possam também ter acesso à educação, à acessibilidade e inclusão social do modo geral, que é isso que traz o plano Viver Sem Limite. Todas as medidas anunciadas hoje fazem parte do plano Viver Sem Limite, que prevê uma série de ações para atender os direitos da pessoa com deficiência. Esse programa foi lançado em 2011 e conta com recursos de mais de 7 bilhões de reais até o final de 2014. A inclusão racial no Brasil é tema de uma série de debates promovidos pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A ideia é esquentar as discussões para a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que acontece em novembro. Desafios para o desenvolvimento da mulher negra. Esse foi o tema do seminário promovido pela CEPIR em São Paulo. Os seminários que acontecem em todo o país fazem parte da comemoração dos 10 anos de criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e também servem como preparação para a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a CONAPIR, que acontece em novembro, em Brasília. Começar a esquentar o debate da sociedade em relação às novas configurações da questão racial no Brasil. O país mudou muito, a sociedade também, isso significa que o racismo também mudou. Então, nós precisamos colher essas impressões, essas opiniões na sociedade como matéria-prima para os debates que teremos em novembro. Os seminários abordam um tema específico a cada edição e já aconteceram em Brasília, Salvador e Recife. Os próximos encontros vão ser em Belém do Pará e em Porto Alegre. Uma expressão, digamos assim, que fala muito da necessidade que temos de dar um salto para discutir a questão do combate ao racismo e a superação das desigualdades nesse contexto mais amplo de desenvolvimento pelo qual passa o país. Fortalecer e estimular a participação social e contribuir para as políticas públicas de desenvolvimento urbano. Esse é o objetivo da 5ª Conferência Nacional das Cidades, que acontece em novembro. Hoje, aqui em Brasília, aconteceu uma reunião preparatória para essa conferência. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes sobre essa preparação. Boa noite, Carandina. Olá, Adilê. Boa noite. Boa noite a você e a todos. A Conferência Nacional das Cidades é realizada desde 2003 e, a partir de 2007, ela passou a ocorrer a cada três anos. Desta reunião preparatória de hoje, participaram integrantes do Conselho Nacional das Cidades e também participou, também estava lá, Fernando Pigato, que é da coordenação executiva da 5ª Conferência Nacional das Cidades. Está aqui com a gente, ao vivo, no NBR Notícias. Bem, Fernando Pigato, quais foram os resultados desta reunião preparatória de hoje? Boa noite. Boa noite. Nós discutimos várias questões relativas à preparação da conferência, que acontece no mês de novembro. Avaliamos desde o início do processo, no mês de novembro do ano passado, elaboramos nossos documentos, avaliamos todos os debates que nós fizemos, inclusive a participação no encontro de prefeitos e prefeitas, que aconteceu no início do ano, onde nós divulgamos a conferência. Também avaliamos todo o processo de chamamento por parte dos municípios, tanto de prefeituras, quanto conjuntamente com a sociedade civil e câmaras de vereadores. Chegamos a um número de mais de 2.300 cidades que já convocaram e que já estão realizando o processo de conferências. Isso supera, inclusive, os números da 4ª Conferência. E, logicamente, fizemos todos os debates para continuarmos acompanhando a preparação da conferência nos estados e nos municípios para termos uma grande conferência em novembro próximo. De que forma a Conferência Nacional das Cidades pode ajudar na melhoria e no desenvolvimento dos municípios brasileiros? Nós chamamos a participação da sociedade. Quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já. Esse é o nosso lema, esse é o nosso tema, desta forma que a gente está conduzindo o debate. Nós estamos discutindo o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que são políticas integradas, tanto na questão de habitação, programas urbanos, saneamento, transporte e mobilidade, porque nós acreditamos que da forma como se dá as políticas de forma separada, não podemos chegar a um lugar que as pessoas precisam, que é a melhor qualidade de vida no seu município. Nós temos uma política integrada, onde o desenvolvimento urbano seja pensado, tanto a nível nacional, estadual, quanto municipal, desta forma, nós teremos uma vida melhor para todos os cidadãos e cidadãs dos nossos municípios, que é onde a gente vive. Por isso, quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já é a forma como a gente está trabalhando para que as pessoas participem desta conferência. Também agradeço, então, a participação de Fernando Pigato, integrante da coordenação executiva da 5ª Conferência Nacional das Cidades. E a campanha de rádio e televisão que convoca, que anuncia a 5ª Conferência Nacional das Cidades, já está no ar desde agora o final de abril, e ela convida os cidadãos a participarem e contribuírem para a melhoria e para o desenvolvimento do lugar onde eles vivem. Aldilei. Obrigado, Carandina. E o programa Bom Dia, Ministro, entrevistou hoje o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Marcelo Nery comentou a nomeação do novo ministro da Micro e Pequena Empresa, a FIFI Domingos. Eu acho que a escolha do novo ministro, que tem uma carreira de serviços prestados, de propostas nessa área de desburocratização produtiva, tributária, etc., é o indicador do que a gente pode antever nesse segmento. Eu acho que o Brasil, a gente tem uma carga tributária complexa e precisa ser simplificada. O diplomata brasileiro Roberto Azevedo foi escolhido para ser o próximo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, o órgão máximo do comércio internacional. A partir de setembro, a informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. O anúncio de que o primeiro brasileiro vai assumir a diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, que ressaltou as qualidades profissionais do embaixador Roberto Azevedo. Um diplomata que se especializou em comércio internacional e revelou qualidades muito apropriadas para o desenvolvimento de uma carreira na Organização Mundial do Comércio, pela sua precisão técnica, mas também pela sua capacidade de diálogo com todos os integrantes da Organização, independente do nível de desenvolvimento. A posse de Roberto Azevedo na diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio será em setembro, com mandato até 2017. O Itamaraty destacou o fato do escolhido ser um representante dos países emergentes. Sem dúvida nenhuma, um resultado muito importante e que reflete uma ordem internacional em transformação, em que países emergentes demonstram capacidade de liderança. Uma liderança que, no caso do Roberto Azevedo, ela se apoia muito sobre o mundo em desenvolvimento, mas também não deixa de obter reconhecimento entre representantes do mundo desenvolvido. Roberto Azevedo tem 55 anos, diplomata de carreira, está no Itamaraty desde 1983, sempre ligado a temas econômicos. Serviu na delegação do Brasil junto à ONU em Genebra e atuou em casos de disputas comerciais, como o subsídio ao algodão, iniciado pelo Brasil contra os Estados Unidos, e subsídios à exportação de açúcar do Brasil contra países europeus. E a presidenta Dilma Rousseff telefonou para o embaixador e divulgou nota em que afirma que o governo brasileiro recebe com satisfação a escolha de Roberto Azevedo. Dilma ressaltou a importância da OMC como impulso ao comércio mundial, que ainda sofre com os efeitos da crise financeira internacional iniciada em 2008. Quase um milhão de agricultores familiares já aderiram ao Garantia Safra. O seguro é destinado aos produtores com renda de até um salário mínimo, que tenham sofrido perda de pelo menos 50% da produção em função das chuvas ou da seca. A repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. O valor do Garantia Safra é de R$ 760,00, dividido em cinco parcelas. Os recursos são custeados pela União, estados e municípios. Até agora, o estado com o maior número de adesões é o Ceará e em seguida vem Bahia e Pernambuco. Sobre o assunto, eu converso com a Dione Freitas, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O número de adesões de agricultores recebendo o Garantia Safra está dentro do esperado? Sim, nós, inclusive, se compararmos com a safra passada, houve um incremento de mais de 200 mil adesões de agricultores e adesão de mais de 78 municípios. E isso só foi possível chegar a quase um milhão de agricultores, porque nós contamos com os parceiros nos estados, nos municípios, e temos a parceria da representação dos próprios agricultores e agricultoras familiares. Agora, como o valor dessa bolsa, como que esses recursos podem ser utilizados? Na verdade, o Garantia Safra a gente não chama de bolsa. É um seguro para agricultor que tem baixa renda, que vive em municípios que perdem sistematicamente sua produção. E o agricultor recebe esse recurso direto no cartão, com o número de identificação social. E o agricultor pode gastar com a necessidade da hora com que ele necessitar. Pode ser com comida, pode ser para comprar forragem para os animais. Ele usa com o que ele necessitar naquela hora que ele recebe o pagamento. E quem que não fez a adesão, o que precisa fazer? Quais são os novos prazos para participar do programa? Então, para a safra 12 e 13, as adesões já encerraram. Mas, a partir de julho, 1º de julho de 2013, julho agora, os agricultores podem novamente começar a se inscrever, já pensando na próxima safra. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que a partir de julho, os agricultores podem se inscrever para a safra do próximo ano. Aldilei. Obrigado, Priscila. Jogos escolares vão incentivar o gosto pelo esporte desde a escola e descobrir novos talentos. As competições fazem parte do programa Atleta na Escola, que foi lançado hoje. As etapas começam nas próprias escolas e terminam com finais nacionais. Neste primeiro ano do programa, o foco vai ser no atletismo. A expectativa do Ministério da Educação é de que cerca de 5 milhões de estudantes participem da etapa inicial dos jogos escolares. Os recursos para a organização dos jogos vão ser repassados às escolas públicas municipais, estaduais e distritais, diretamente pelo governo federal. Além de alunos de escolas públicas, estudantes de colégios particulares também podem participar do torneio. Um dos objetivos da ação é identificar e orientar jovens talentos que, quem sabe, no futuro, possam trazer medalhas para o Brasil. A base permanente, ou seja, onde cada sociedade busca atletas para o alto rendimento, é na escola. A escola que é a base de tudo. Os jogos vão ocorrer em quatro etapas. A primeira deve ser organizada até 9 de junho deste ano pelas escolas. A segunda, entre 10 de junho e 31 de julho, vai ser promovida pelos municípios com mais de 100 mil habitantes ou pelos estados, se a população for menor. A terceira etapa do campeonato, realizada pelos estados, está marcada para ocorrer até 15 de agosto para estudantes de 12 a 14 anos e até 30 de setembro, para alunos de 15 a 17. 24 alunos serão classificados por estado para participar da etapa nacional da competição, promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. De 5 a 14 de setembro, disputam em Natal, no Rio Grande do Norte, os estudantes de 12 a 14 anos e de 7 a 16 de novembro, competem em Belém, no Pará, os alunos de 15 a 17 anos. Também com foco na formação de atletas de alto desempenho, os Ministérios da Educação e do Esporte firmaram uma parceria para a criação de um grupo de trabalho para elaborar o projeto Universidade do Esporte. Nós estamos querendo deixar como legado da Copa e da Olimpíada mais do que um bonito estádio ou uma obra a mais. Nós queremos deixar um espírito olímpico na sala de aula para os alunos fazerem mais esportes e a gente ter um mecanismo de selecionar os melhores talentos e a Universidade dos Esportes para pegar toda a herança dos equipamentos do Rio de Janeiro e criar um grande centro de formação de esporte de alto desempenho e de pesquisa sobre esportes. Para participar dos Jogos Escolares, as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação devem aderir ao programa na página do Ministério da Educação na internet. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jogos Escolares, a TV do Governo Federal. Jogos Escolares, a TV do Governo Federal.